E há de nascer um novo amanhã Pra gente acordar e dançar Sem medo de ser, sem medo de amar Sem que nada possa nos machucar Água nos olhos que rolam, tem um vazio no peito Nem tudo que é vivo tem forma, então o certo é um defeito Queria entender as histórias do mundo Que ninguém vai saber, a luz que nos guia E o brilho da estrela maior E há de nascer um novo amanhã Pra gente acordar e dançar Sem medo de ser, sem medo de amar Sem que nada possa nos machucar E há de nascer um novo amanhã Pra gente acordar e dançar Sem medo de ser, sem medo de amar Sem que nada possa nos machucar 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 E há de nascer um novo amanhã Pra gente acordar e dançar Agora tava quase assim Deu um murro no pente muito e muito